Os estudantes vão ter cinco horas para fazer a prova no segundo dia e cinco horas e meia no primeiro dia. Assim como em 2017, neste ano, as provas do Enem serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas e no segundo dia as provas de ciências da natureza e matemática. Nós reforçamos toda a estrutura de segurança que já foi muito bem avaliada em 2017 e ao mesmo tempo ampliamos a aplicação da prova de ciências da natureza e matemática em 30 minutos, que vai dar muito mais tranquilidade e conforto para os estudantes. Para evitar prejuízo aos cofres públicos que nos últimos cinco anos chegou a um bilhão de reais, o candidato que fizer o pedido de isenção e não comparecer no dia da prova terá que justificar a ausência. Além de reduzir o desperdício, eu acredito que é uma medida educativa também, uma medida que induz uma cidadania mais responsável. O Estado prepara a prova, contrata fiscais, aplicadores, as milhas do correio e é impossível convivermos com esse gasto e com esse desperdício. Caso essa justificativa não seja aceita, como é que fica a situação deste candidato? Olha, se ele não ressarcir o Estado do gasto feito em 2017, ele não terá isenção novamente em 2018. Então, se ele quiser fazer o Enem, ele terá que pagar.